Qual? Essa é a caminhonete. E essa aqui, ó? Ambulância. É a ambulância, filho? Olha aqui, olha. Olha que lindo, olha. Ambulância, caminhonete. Vê. Que cor que é essa caminhonete? Vermelho. É vermelho, filho? E essa que tá atrás de você aqui, ó? Olha que tá atrás aí, ó. Olha aqui, ó. Gabriel, cadê o Samuel? Tá lá. Aonde? Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Achou o Samuel, garoto. Tava no esconderijo? Esse é um do Gabriel de Pô? Isso. E esse aqui é o outro, Samuel. Também? Também. Ah, que legal. Vai multar. Vai multar? Quem vai multar? Eu duvido que...